Alô, 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 fala comigo Alô, alô, não te esquecer, não consigo Atende o Gustavo Lins aí, vai A semelhança é mera coincidência Vem cantar comigo, tô pensando O me falou, foi bom demais Inesquecível, especial O ligo não me atende mais E chama é só, caixa postal Vem dizer pra mim, vem Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você O não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser Galera, canta assim, vai lá Alô, vai Alô, 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 fala comigo Alô, alô, não te esquecer, não consigo Alô, 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 não vai doer, não Alô, 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 coração Oh, meu Deus do céu Oh, tri Oh, meu Deus do céu 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 As meninas aqui da festa A semelhança é mera coincidência Canta assim, ó O me falou Foi bom demais Inesquecível, especial Ligo não me atende mais E chama é só caixa postal Diz pra mim, vai Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser Pensa, fala lá, ó Alô, alô, fala Alô, alô, fala Fala comigo, vai Alô, alô, te esquecer Não consigo Alô, alô, vai doer não Alô, alô, diz um alô Coração, arrocha Arrocha, arrocha Alô, tre Atende o bonde dos clones Aí vai O bonde dos clones Que gostou de jogar a mão pra cima Faz barulho Alô, 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 alô E aí vai